Informações acessíveis a qualquer pessoa reunidas num único lugar. Na nova página do STJ, é possível consultar dados de interesse público do Tribunal em formato aberto. A transparência é um valor organizacional. Ter um bom sistema de prestação de contas, sabemos que é um dos objetivos que sempre será perseguido pelo STJ de forma incansável. O portal de dados abertos permite aos cidadãos e cidadãs acessar a base de dados do STJ de uma forma bastante simples, ampla e transparente. O secretário de gestão estratégica do STJ explica que a priorização dos dados foi feita com foco no cidadão. E até o final de junho, todos os temas como consulta processual, gestão de precedentes, sessão de julgamentos e diário de justiça eletrônico, já estarão disponíveis para consulta. Com base na pesquisa que foi feita no ano passado, a gente fez uma pontuação. Dentro dessa pontuação, a gente considerou lá então as manifestações na pesquisa, claro, que foi o principal fator. A gente deu peso 3 para isso e considerou também demandas que a gente já recebe via lei de acesso à informação e consideramos também o fomento a novos negócios. Então, são os três fatores principais para a gente pontuar os dados que seriam disponibilizados primeiro. Isso só interfere na ordem de disponibilização. Claro que a gente vai disponibilizar todos os dados, mas o ciclo foi estabelecido com base nessa ordem, com esse critério. Na página, os dados foram disponibilizados sob licença aberta, que permite a livre utilização, consumo ou cruzamento, bastando o usuário acreditar a autoria ou a fonte, atendendo as exigências da lei de acesso à informação e o conceito de dado aberto previsto em portaria pelo Conselho Nacional de Justiça. Hoje, a gente apresenta já esses dados no nosso site, mas eles estão dentro de um formato para visualização no site. Então, é para a pessoa consumir ali. Por exemplo, a nossa jurisprudência está lá para a pessoa fazer a pesquisa ali, ler ali, fazer as análises ali dentro do site. A ideia agora é disponibilizar esse dado bruto para que as pessoas consumam de uma forma que elas entenderem melhor. Então, o dado bruto pode ser utilizado para ela montar uma outra pesquisa de jurisprudência de uma outra forma ou ela utilizar a inteligência artificial nisso para fazer um outro tipo de análise que não é possível na nossa página. Com isso, a gente quer diminuir até o uso de robôs. Hoje, a gente tem muito problema de robôs na nossa página, fazendo web scrapper ali. Então, ele acaba consumindo uma quantidade enorme de recursos nossos na nosso portal para ele ficar tentando driblar ali para baixar a informação que ele quer. Nesta fase, a aba de Diário de Justiça Eletrônico será atualizada diariamente e os espelhos de acórdons mês a mês. No futuro, a proposta é que a página tenha ainda outras etapas de divulgação, com a inclusão de dados orçamentários e de gastos, por exemplo. Para o assessor da Secretaria de Gestão Estratégica do STJ, Osmar Souza, essa demanda irá acontecer a partir da aceitação e do interesse do público. A sociedade é quem alimenta o nosso dever e a nossa vontade de prestar informação. Então, à medida que eles nos demandem, a gente vai trabalhando. A ferramenta é super tranquila em relação a agregar essas informações. E à medida que a sociedade for solicitando, nós vamos colocando no sistema.